Não vamos citar nome porque a ética profissional, mas vocês que vivem o dia a dia do futebol sabem mais do que eu que a gente vê muito ex-atleta que dentro de campo era fundamental, é extraordinário. E devido família, que eu bato muito nessa tecla, e eu sou muito preocupado quando eu vejo o ex-atleta passando por dificuldade. Tudo que você falou é verdade, até porque o atleta quando está jogando, onde ele chega ele é conhecido. Se ele vai num banco, o gerente faz questão de chamar ele e dizer, olha eu atendi o Hugo, eu atendi o Alves, atendei o Galeto. Quando você para, o mesmo gerente, o mesmo funcionário, ele vira as costas para você. Principalmente se você está passando por dificuldade, entendendo? E o pior de tudo que eu acho é aquele que vai ajudar o ex-atleta passando por dificuldade e começa a divulgar nas redes sociais. Eu ajudei o A, eu ajudei o B. Eu acho que isso não faz bem para o coração e principalmente para quem é ajudado. Então eu bato muito nessa tecla, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, vocês conhecem o Marco Gaúcho, que é o presidente do sindicato, aqui o Celso Gavião, que é o presidente da Associação da Agap, ele faz um trabalho de procurar, não ajudar financeiramente, mas dar uma vara para pescar na vara. E eu fico feliz que eu vejo muito ex-atleta procurando terminar o segundo grau, quando tem já terminou o segundo, na minha época era o segundo grau, indo numa faculdade. O Marco Gaúcho faz questão de dar uma ajuda financeiramente, às vezes paga até o integral para o cara fazer uma faculdade. O Celso Gavião da Agap, então está modificando, está entendendo? E está pouco ainda, está pouco, mas se Deus quiser, vai ter uma transformação.